Atrás no Brasil também buscou suicídio um jovem de pouco mais de 30 anos que também fazia, coincidentemente, fazia humorismo, só que era na MTV, no canal de fechado. Era uma pessoa que todos ficaram assustados com a atitude dele. Mas quase sempre quando nós vamos buscar o histórico das pessoas que buscam esses caminhos, eles estão tristes com a vida. E pode começar, meus irmãos, de uma forma assim, sem perceber, pelo simples reclamar do dia a dia. Acordar reclamando de tudo que envolve a vida. Seja do frio, do calor, da chuva, da poeira, reclamando do vizinho, do trabalho, do familiar, da vida, torna-se hábito. Tornando-se hábito, somatiza. Quando somatiza, aí, meus irmãos, é um passo para realmente se tornar um ser desgostoso da vida. Vamos à frente, nós temos muitas mensagens aqui que nós gravamos. Quem não conhece, né? Personagem de Walt Disney, o tio Patinhas, é um exemplo, é a simbologia daquele que é apegado aos pertences materiais. O problema é quando o dinheiro deixa de ser um meio de vida e se converte na finalidade dela. Quando deixamos de ser senhores do dinheiro, nos transformamos em escravo dele. O portador do dinheiro, a moedada, esquece que está na terra para evoluir. Não para acumular bens materiais, de que jamais se excluirá, ainda que estenda, como me lembra a jornada humana, essa palavra, essa frase, esse texto de Richard Simonetti. A doutrina espírita, quando nasce em meados do século XIX, a corrente materialista era muito forte no mundo. O pensamento que nós deveríamos viver todas as experiências, mais algumas, porque depois da morte não existiria mais nada, representava um caos para aquela época. Mas essa corrente ainda é muito forte nos dias de hoje. E nós que temos o conhecimento espírita, que nos dá a ideia, que nós somos seres, que viemos antes do berço e que vamos continuar após o desencarne, meus irmãos, é um grande instrumento a nosso favor para agir de forma diferente. Mas não é o que se verifica. Nós que participamos aqui, não são poucos, que participamos de reuniões mediúnicas, quase sempre, até mesmo espíritas, vêm na reunião de desobsessão, preocupadíssimos com o andamento, com o encaminhamento do patrimônio que o esporte está começando a dilapidar, ou a administrar. Mas não levei tanto tempo para juntar aquele dinheiro. Olha que destino que o filho está fazendo. Olha a esposa. Ele não está nem preocupado com a família. Ele está preocupado com o destino, independente, meus irmãos, de quantidade. Vocês estão pensando que às vezes é fazenda, terra, apartamentos? Não. Às vezes valores muito pequenos causando perturbação no espírito. me lembro que uma vez eu li um texto de autoria de um jornalista mineiro, residente de Belo Horizonte, não me lembro agora o nome, mas ele colocou o nome. Essa matéria saiu na revista Veja, isso tem mais de 10 anos, e o tema, declaração de bens. E ele conta que desde quando ele casou-se, ele dedicou muito ao jornalismo. E ele tinha um plano de ter filhos. E com o seu trabalho, ele era um bom jornalista, é porque está encarnado ainda, ele queria sempre aquela meta de dar uma vida confortável à sua família. E ele cobria, não me lembro qual o diário que ele trabalhava, mas ele cobria matérias, vivia muito em Brasília, mas era do Brasil todo, ele corria, cobriu matérias. E ele, o segundo que fazia, ele começou realmente, reunir um patrimônio interessante. Foi pai duas vezes, de uma menina que era mais velha, e de um rapaz. Mas vivia muito mais fora de casa do que em casa. A apresentação de balé, ele conta da filha da escola, ele não estava em Belo Horizonte, ele estava em Porto Alegre, cobrindo determinada matéria. O futebol de salão do filho, também da Olimpíada Escolar, ele não estava ali, ele estava em Brasília. Foram raríssimos aniversários dos dois filhos que ele estava em casa. Resultado, quando a menina estava com 20 anos e jovem, com 18, porque a história começa a se desenrolar, ele estava em um restaurante, em Belo Horizonte, e chega um amigo e encontra ele, em Lágrinas. E ele, uma pessoa bem sucedida, uma pessoa influente, ele chamou a atenção de um amigo, o amigo começou a conversar, ele começou a desabafar. E acabou virando um texto, uma revista. Quando o menino estava com 18 anos, ele desencarnou de overdose. O menino se tornou ou viciado em droga, com 11 anos de idade, eles internaram ele nas melhores clínicas, mas não teve remédio, que desse jeito, naquele vício. A menina, que era muito ligada à irmã, ao irmão, no caso, à irmã, não aceitando o fim que o irmão teve, desapareceu no mundo, que até hoje, pelo menos, até um dia da matéria, de ter uns 10 anos, ele não tinha notícia da matéria. Então, ele termina o texto falando, e ele fala, ele narra, tudo o que ele conseguiu, materialmente falando. Apartamento da cidade, casa de praia de mal cidade, etc, etc, etc. Trocaria tudo, ele termina o texto. Pelo meu filho, minha filha, e de volta, dentro da minha casa. Talvez a nossa vida não esteja no mesmo nível daquele companheiro, mas precisamos ficar atentos. Em um mundo globalizado, em um mundo onde as viciações entram na nossa casa, antigamente, bastava fechar a porta da casa, que a gente evitava que os filhos terem contato com a viciação. Hoje, o mundo está dentro da nossa casa, eu nunca fiz na internet. hoje nunca foi tão necessário, onde nós estamos vivendo um momento de liberdade, meus irmãos, onde nunca tivemos tanta liberdade. Mas para que a gente não se perca no caminho, porque a liberdade é fundamental para a evolução do ser, é preciso que tenha na base dessa liberdade, uma palavrinha fundamental. Disciplina. Disciplina e outra, responsabilidade. E a relação entre as pessoas, ainda mais entre membros da família, nunca foi tão importante, diálogo e cumplicidade. Nós vimos agora, recentemente, que semana passada foi Semana dos Pais, e a Globo News teve um trabalho de entrevistar pais, e vocês devem ter assistido a matéria, em diversas regiões do Brasil. Quando foi perguntado o que eles queriam na semana, o que eles poderiam pedir na Semana dos Pais, quase unanimidade, mais tempo de estar com a família, mais tempo de estar com os filhos. Mas o porquê que nós estamos tendo pouco tempo? Então, vamos ver daqui a pouco. Quem não se lembra dessa figura épica? Nono Correia. Não era época do Jefferson, você não era nascido nessa época, não, Jefferson, nem do Hilário, mas eu já era. Nono Correia é uma novela, se não estou enganado. Uma novela não sonha mais, oitenta e quatro, por aí, na novela da sétima que a Globo exibiu. E faz certeza. Quem de realmente mais se refrescar na matéria de novela ative a Luciana Viva, vocês sabem, a Luciana não era nascida nessa época, era apenas um bebezinho. Guardarmos da avareza, ser rico para Deus, só o é de fato quem apresenta o coração puro dos valores terrenos, preenchido com dúvidas alegrias celestiais representadas pelo cultivo das virtudes. O homem tem fome de Deus e sem ele está incompleto. Seu orgulho, porém, faz com que caminhe em sentido contrário, buscando nos prazeres em danos o que se lhe falte, sem jamais partidá-se. É outra mensagem dos Espíritos, nos fala no livro dos Espíritos. Nós somos insaciáveis. Eu me sinto, às vezes, triste, eu sinto o sintoma do vazio existencial, ao invés de eu parar e analisar, mas peraí, eu estou me relacionando um pouco com as pessoas, qual foi o último dito que eu dei um sorriso, qual foi o último dito que eu dei um bom dia, qual foi o último dito que eu abracei alguém. Comportamentos, atitudes fundamentais para uma vida mental sadia. Não, eu vou lá na loja e compro a jaqueta mais cara que eu encontro na loja. Ou a calça. Ou aquilo que eu acho interessante. Eu tento preencher algo que está na alma com uma posição material. Não vai funcionar. pode criar até um impacto naquele instante. Daqui a pouco será mais uma muda no capítulo. E aí, para terminarmos o texto. Aquele, porém, que busca a Deus e nele se satisfaz encontra plenitude. E, como disse o Cristo, não mais terá sede ou fome. Guardar-se da avareza assim é recorrer ao amparo de Deus, procurando compreender que os bens do mundo são recursos para a elevação dos Espíritos, que tem o dever de dividir o que tem com os necessitados, a fim de multiplicar em si os bens interessíveis. Aí, nós vamos lembrar Pascal, nessa mesma capítulo, Evangelho do Espiritismo, Instrução dos Espíritos. Meus irmãos, nós somos os subfrutuários dos bens de Deus. nem esse corpo nos pertença. Uma hora que estiver lá na programação encarnatória de desencarnar, esse corpo já não vai mais servir a esse Espírito e vai compor novos corpos na natureza. Nada se perde. Na natureza nada se cria, nada se perde, mas tudo se transforma. E, às vezes, nós agimos como se nós não tivéssemos a posse, como se fôssemos donos, como se aquilo ali ficasse com a gente o resto da vida. E que a vida não tivesse fina. Pelo menos a vida encarnada. O saber do homem é bem limitado e não abarca por isso todas as dimensões da vida, razão pela qual a varenta opera a contrariedade à vontade de Deus. Quer que os bens cheguem a todos indistintamente, na medida em que cada um possa recebê-los. Eis porque há fiéis administradores e os que há são barcão. ação barcão os recursos egoisticamente. Precavê-los, pois. Aí a gente vai lembrar da passagem dos imundos talentos. Se há um planejamento reencarnatório, Deus oferece por infinito amor a nós talentos. A uma ele deposita cinco, como está lá na passagem. A outra ele oferece dois e a outra oferece um talento. O que nós estamos fazendo dos nossos? Multiplicando, enterrando, no momento em que a consciência cobrar, ela vai nos perguntar o que fez com os talentos que recebê-los. Aí nós vamos lembrar também que está nesse capítulo a passagem do Zaqueu e a passagem do mal rico. Zaqueu, apesar de criticado, era cobrador de imposto e pagar imposto é uma coisa que a gente não gosta até os dias de hoje. É difícil, agora já estou na taxa de incêndio, está todo mundo com o cabelo pegando fogo, porque vem mais uma taxa para se pagar. Então, é milenar na nossa vida o tal de não gostar de pagar imposto. Vem lá. E aí veio o exemplo do cobrador de imposto que não era desejado para aqueles ali, mas deu o exemplo de desapego. No momento em que Jesus vai à casa dele, ele, eu analisar a consciência, ó Senhor, eu vou dar metade do que me pertence para os pobres e se por um acaso tem prejuízo a alguém, vou pagar quatro vezes mais aquilo que eu para uma pessoa que eu possa ter lesado. É uma demonstração de um desapego. Mas, lembrei-me da mensagem que abriu o trabalho na noite de hoje. Zaqueu, apesar de demonstrar um desapego, ele deu o que era superfluo a ele. Nós temos no planeta Terra um espírito que demonstra ter uma enorme grandeza, o seu nome Bill Gates. Bill Gates é dono de as novas somas deste mundo. Ele chegou várias vezes a ser o homem mais rico do mundo. Mas, quando ele chega a 100 bilhões de dólares, ele pega a metade da riqueza, corta no meio e distribui para esse mundo afora. Tem a organização Gates, que eu acho que é a esposa que dirige, que ele trabalha ali. É uma espécie de uma ONG. Aí a pessoa fala assim, ah, mas ele tem 90 bilhões, o que é dar 45? Olha, meus irmãos, não é uma prova fácil, não. Não é para qualquer um, não. Ah, mas ele é dono da Microsoft. E se fôssemos nós dono da Microsoft? Será que nós iríamos pegar todos os que já atingíssemos uma soma? Iríamos ter uma organização como essa? Então, também o Bill Gates dá o que sobra. Agora, o que espera nós não é o que dá o que sobra. É o que dá aquilo que poderá fazer falta. Aí nós vamos lembrar da vida muito óbvia. Aquela viúva, Jesus, ao analisar o comportamento dela, viu que a soma era pequena. Para os olhos humanos, humanos eram insignificante a ajuda daquela viúva. Mas, para os olhos do Cristo, ela estava dando tudo que ela tinha. Só aqui, meus irmãos, voltando a passagem de Mateus na justiça de Deus, a gente pode até pensar que vai nos fazer falta. Mas nem aquilo que a gente pensa que vai fazer falta não vai fazer falta. Ou a gente acredita que Deus é bom e justo ou não acreditamos. e o momento é esse. Se o momento que parece vir um caminhão de problemas acima de mim e eu me desespero, eu estou demonstrando que a minha fé está vacilante em relação à justiça e à vontade de Deus. porque se eu acreditar realmente, se eu tiver fé que esse Deus vai brilhar o sal sobre o justo e o injusto, que se o filho pedir um pão ele nunca vai dar uma pedra, por mais infiel que esse filho esteja, que é estado, que ele não vai de forma alguma, se um dos seus filhos pedir um peixe ele vai dar uma serpente, se acreditamos nisso, meus irmãos, aí não temos do que temer. Vamos ver que as provações são tempestais necessárias à nossa evolução. Aquela passagem de Jó lá no Antigo Testamento, ela é uma simbologia, mas ela serve muito para os dias atuais. Porque as dificuldades que nós passamos nada mais são do que provações experimentando, trabalhando, talhando, brilhando as nossas virtudes, experimentando até que ponto vai a nossa fé. Porque é fácil ter fé em Deus estando empregado em um trabalho que nos dá uma vida digna, a família saudável, o clima de paz, é fácil chegar na casa espírita e falar eu tenho fé em Deus, eu tenho fé no amor da espiritualidade que representa Deus nos nós. mas na hora que as provações e os problemas vêm, aí eu começo esse empenho, eu acho que esse sinto está meio fraco, eu vou procurar um outro sem espírito, a espiritualidade que está meia, que não está percebendo as minhas necessidades, não. E no livro dos espíritos, na questão 922, essa pergunta é conhecida de todos nós no movimento, a felicidade terrena é relativa à posição de cada um, o que é suficiente para a felicidade de um faz a desgaste e o outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens, lembremos, meus irmãos, quando, ninguém vai na lotérica jogar na Mega Sena quando ela está um milhão de reais. Agora, quando ela chega aos 40, 50, da fila de vir ao quarteirão, nós já paramos para quem soltar muita responsabilidade se a gente der um azar de ganhar um prêmio daqui. Meus irmãos, ganhar na Mega Sena com o lado, dependendo das nossas tendências, não seria sorte, não seria azar. Porque poderia ou poderá desarmonizar totalmente a nossa vida. Será que nós estamos preparados para lidar com uma soma dessa? Às vezes a gente joga lá achando que nós não temos sorte, sorte entre aspas, olha lá que de repente cai na nossa conta. Pode representar desgraça, apesar de muitas pessoas se perguntando, se perguntar às pessoas o que para você representaria a felicidade da sua vida a ganhar muito dinheiro para aquele senhor lá de Rio Bonito não representou. Ele foi assassinado por causa do dinheiro e outros tantos casos que a gente conhece por aí. Mas aí a espiritualidade respondeu ao verso de Gideon. Olha a resposta, meus irmãos, curta, objetiva e que atende a todas as nossas necessidades para a vida material o apóstolo necessário. Para a vida moral a consciência pura e a fé no futuro. Primeiro item, posse do necessário. Imagine, meus irmãos, se a gente vivesse apenas com o necessário. Teríamos mais tempo para a família, teríamos mais tempo para o filho, viveríamos menos ansiosos, viveríamos mais ou menos insônio, teríamos menos gastrite, menos problema de pressão, menos duplicadas para pagar, menos prestações da casa Bahia, porque a gente compra uma televisão de LED de última geração. O ano seguinte lançou a televisão que aquela é velhona jogando aquela para o quadro das crianças e ele coloca na sala o último modelo. Aí já estão fugindo a questão do necessário. E a segunda, a consciência